Senador, como é que está o PDT vislumbrando as eleições municipais para o ano que vem, as coligações, enfim, como é que o senhor está vendo isso aí? Olha, o PDT, assim como o PMDB, os outros partidos todos, estão tentando se organizar em todos os municípios e é aquela disputa, né? Em todas as cidades, todos os partidos querem ter o seu candidato a prefeito, quando muito não, prefeito ou vice-prefeito, vereadores e assim nós do PDT estamos trabalhando, nos organizando em todos os municípios, trabalhando, tentando fazer parcerias também, porque ninguém consegue avançar na política sozinho. Tem que ter as coligações, tem que ter momentos que você tem que avançar, tem momentos e situações que você tem que recuar, assim que funcionam as composições. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando com relação ao PDT em todos os municípios. O PDT está organizado nos 52 municípios, nós devemos ter uma quantidade maior de candidatos a prefeitos nesse próximo pleito. Outra situação que, às vezes, é bastante intrigante, que é a questão da interferência ou não do diretório estadual nos diretórios municipais. Como é que vai ficar? Os municipais vão ter plena liberdade ou vai passar por recomendações do estadual? Não, no caso do PDT, os diretórios municipais têm plena liberdade para tomar as suas decisões. É claro, dentro dos programas do governo, do partido, dentro da linha do partido, mas as municipais têm toda a liberdade para tomar as suas decisões. Eu entendo que isso é importante para o fortalecimento do partido. Agora, senador, vamos falar um pouco a respeito da situação do Brasil, a confusão que está lá em Brasília, o Congresso Nacional está em parafuso. Como é que o senhor está vendo toda aquela situação lá, mais especificamente, situação do presidente da Câmara, que está em uma situação delicada? O senhor que está mais perto lá, como é que o senhor está vendo toda aquela confusão lá em Brasília? Olha, eu vejo com uma preocupação muito grande, porque o Cunha está preocupado em resolver o seu problema. A oposição, que deveria aproveitar o momento e apresentar sugestões para o país, resolve tentar fazer um acordo com o Cunha e fez um acordo com o Cunha. Por outro lado, a situação também tentou se aproximar do Cunha para fazer um acordo com o Cunha. E com isso tudo, eu dizia ontem, se você buscar o pronunciamento que eu fiz ontem pela manhã no Congresso, lá no Senado Federal, eu dizia exatamente isso. Esqueceram do país, esqueceram de cuidar da economia, esqueceram de cuidar dos nossos empresários, da nossa indústria, da nossa produção agrícola. E estão apenas se degladiando. Virou um fla-flu. A semana inteira no Senado foi a oposição atacando a situação, a situação se defendendo e atacando a oposição. E foi só isso que aconteceu. E nós estamos aí preocupados com a questão da economia brasileira. Estive na Rússia na semana passada, junto com a ministra Cátia Abreu e os técnicos do Ministério da Agricultura, exatamente para vender o produto brasileiro, vender a nossa carne de Rondônia, principalmente, não só para a Rússia, fortalecer esse comércio que existe hoje entre Rondônia e Rússia, mas também estender aos outros países do BRICS e também para a União Europeia. A avançamos nessa questão, mas nós somos uma parte dos congressistas que estão preocupados com o país e não com a política interna e não com o seu umbigo. Eu acredito que, infelizmente, nós vamos ter maus momentos ainda, nos próximos dias, nas próximas semanas, mas são maus momentos que o Brasil precisa viver. É ruim o que aconteceu com relação a Petrobras, mas se aconteceu, tem que se resolver. Tem que se punir os culpados, tem que se parar o joio do trigo. Nós não podemos achar que no Congresso, na política, todos são iguais. Pode ser uma maioria, mas tem gente séria, sim, no Senado, tem gente séria na Câmara, tem gente séria no governo do Executivo, no governo federal, nos estaduais e municipais. Então é a hora de separar o joio do trigo. É um momento delicado, mas importante para fortalecer as instituições e, principalmente, fortalecer a democracia brasileira. Renato, com relação à Rússia, algo me chamou a atenção, que é o embargo. Existe um embargo, uma imposição por parte dos Estados Unidos. A Rússia está passando por essa situação, está sendo proibida de importar certos produtos, imposto pelos Estados Unidos. E o Brasil está conseguindo furar isso aí? Diplomaticamente, como é que fica o Brasil nessa aí? Bom, o Brasil, diplomaticamente, está fazendo o seu dever de casa. Está avançando nas negociações com os BRICS, que são os cinco países, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Então, dentro dos BRICS, nós queremos ampliar o comércio. E nós consolidamos a exportação de carne brasileira, em especial a carne de Rondônia para a Rússia. E também conseguimos liberar várias plantas do Brasil, se não me engano foram 74 plantas, para a exportação de miúdos, que estava proibido. Houve um avanço muito grande. Nós conseguimos uma equipe da União Europeia para visitar Rondônia entre os dias 15 e 25 de fevereiro, para liberar a exportação de carne de Rondônia, do Cantins e do Distrito Federal, para a União Europeia também. Ou seja, o Brasil, diplomaticamente, está avançando. E eu tenho o prazer de fazer parte desse grupo de pessoas que pensam no Brasil comércio independente da política. Existe uma bronca, uma briga entre os Estados Unidos e a Rússia, é evidente. Como existe também entre a Venezuela e os Estados Unidos, que nós todos acompanhamos e sabemos. Mas nós estamos preocupados com o comércio. Nós estamos preocupados em vender mais e comprar menos. E é assim que nós estamos atravessando e enfrentando toda essa crise internacional, que ela é forte, chega até a Rússia, chega na China, já chegou na Europa como um todo, e também nos Estados Unidos. Mas dentro desse contexto todo, diplomaticamente, o Brasil avança.